Vamos lá pessoal, trazer nosso jogo único aí, o jogo de segunda-feira entre Atlético Mineiro e Palmeiras, isso mesmo, jogão aí, Dudu não viajou, né, tá aí se embrole aí, se vai ou não, se vai pro Cruzeiro, se fica, quem não viu até postei aqui um vídeo do ex-presidente da Manchaveira, quem não conhece, Paulo Sedan, das antigas, anos 80 e 90, falou que o Dudu fica, fez a reunião com ele na casa dele, falou que tava meio balançado, porém ele quer ficar, agora a gente não sabe, né, se vai ou não vai, eu só sei que ele não viajou e não foi relacionado pra esse jogo aí entre Atlético Mineiro e Palmeiras, o Galo que tem a volta do Hulk, tava machucado, porém não vai ter o Zarate, não vai ter o Batalha, ou tá suspenso, ou tá machucado também, tem alguns jogadores que estão nulos, alguns estão em dúvida, no caso do Pedrinho, do Palmeiras deve jogar o mesmo time que jogou aí contra o Vasco, Aníbal, Zé Rafael, o Rafael Veiga que melhorou no último jogo, vamos ver fora de casa se ele tem o mesmo rendimento, né, o ataque também, pô, o Meira, sinceramente, o Rony não faz gol, o Esteve é driblador, né, pode dar assistência, o único jogador que eu vejo aí com potencial no ataque, pode ser que quem quiser colocar o jogador nulo, às vezes o Flaco Lopes entra e deixa o dele, às vezes o goleiro, o jogador nulo, né, ele ajuda bastante. E no caso do Atlético, a dobradinha é Hulk Paulinho aí, tanto capitão, e o Scarpo pode ser que pinta na, jogar pela lateral esquerda, né, pode ser que o Galo vai com três zagueiros, aí ele fica um pouco mais adiantado, eu acho que vai assim, porque não tem lateral esquerda, o Rubens também tá machucado e não tem o Arana, beleza? Então é isso, galera, vamos lá, montar o nosso time do jogo único, deixa o like e boa sorte a todos e, ah, os jogos aí de domingão aí, 5x0 pro Cuiabá contra o Fortaleza, hein, o Botafogo tomou gol, é isso que acontece, né, aí o Cruzeiro empatou com o Vasco da Gama, hein, quem colocou a zaga de ambos foram bem, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos lá, sobrou agora o jogo único entre Palmeiras e Atlético Mineiro, um jogão de bola, hein, olha o Hulk acho que vai voltar, hein, bom, vamos lá, vamos começar pelos laterais, na minha opinião os dois times aí tem bons laterais, por enquanto nós temos três, né, prováveis, o Rubens e o Arana não vai jogar, né, só tem o Sarai, velho, do time do Atlético Mineiro, ele sempre pontua mesmo quando toma gol impressionante, 3x80, 4 pontos aí, contra o Bahia, 1 desarme, depois o Galo jogou fora contra o Braga, o Galo é sendo, empata em casa com os times nada a ver e ganhou do Bragantino que é um time difícil, né, e aqui ele fez 4 faltas, porém, 3 faltas sofridas e 3 desarmes, aí ele tomou o cartão, aqui é menos 2, né, não dá pra fazer 5x80 mesmo sem o gol, Sarai, velho, muito bom de bola aí, Marco Rocha, quando o Palmeiras tá tomando o gol, ele fez 1x6, negativou, contra o Liverpool 11, também sempre desarma, mas minha preocupação, acho que o Palmeiras toma gol nesse jogo, vamos ver se a gente vai mesclar, né, se sair gol pra ambas as equipes é uma boa, então eu vou colocar o Piqueires, Piqueires aí bem regular, contra o Vasco, deixou o dele em golaço, é, e pela, afinal, bloqueada não, uma falta sofrida, até que ele não, quando também vem tomando o gol, tá razoável, aqui um cartão amarelo, né, contra o Botafogo pela Copa do Brasil, então vamos lá, Piqueires e Saravia, Saravia, vamos ver aí os zagueiros prováveis, temos o Murilo do Palmeiras e o Naves, é, 4,90 apenas, e 1 ponto contra o Criciúma, 5,80 contra o Solorenço, 5,80 também contra o Botafogo, esse é o Murilo do Naves, se vê que tá melhor, ah, 4,70, se for, vem, deixa eu ver, 1 desarme, 5 pontos, eu acho que os do Galo aí são melhores aí, deixa eu ver o Igor Rabelo, não é tanto também não, viu, 1,25 menos 1,450, 5, vamos ver o Bruno Fuchs, nossa, tá meio horrível, vamos ver o Romulo ser melhorzinho aí, é, foi 0 contra o Caracas, 7,40 e 1,40, é, o Galo tá, também tá feio, o Maurício Lemos aí tá suspenso, né, acho que é o, eu acho que é o melhorzinho deles, do Galo, pôr pra cá o reloginho, né, também não, então na minha opinião, vamos vai, colocar um de cada, cara, eu vou com o Naves e vou com o Igor Rabelo, pra dar uma balançada aí, balanceada, quer dizer, nos times, difícil né galera, jogo difícil mesmo, mas acho que o Galo aí, por jogar em casa, tem tudo aí pra ganhar, Matheus Mendes, o goleiro 3,50 e 7,5 e 2,50, a 18 pontos contra a Tombense, e o Everton, 8 pontos contra o Vasco aí, contra o Criciúma, 2,50 e 7,50, eu acho galera, que eu vou colocar o Everton por um motivo, se o Hulk jogar mesmo, que tá botando de lesão, o cara vai chutar de tudo que for lugar, então ele é capaz de pontuar mesmo, se tomar gol, isso é a minha opinião, eu não sou o guru, na minha boca eu só vejo dois unânimes, que é o Rafael Veiga, apesar que a média dele não tá tão boa, aí, esse ano, mas contra o Vasco, ele 6,20, até que ele foi muito bem, 5 e duas finalizações, ele foi bem participativo, e o Scarpa né, quem sabe a lei do ex, não sei se vai jogar na, vou ficar de olho, pode ser que ele pinta lá, meio na lateral esquerda né, com 3 zagueiros, acho, então o Scarpa, o Rafael Veiga, aí a terceira do Zé Rafael, às vezes vai bem, mas nos últimos jogos, tá negativando, e aí eu vou pular fora, Aníbal Moreno pode fazer alguns desarmes sim, que o Galo deve ter mais posse de bola, temos aí o Igor Gomes, razoável também, não é muito de pontuar, Pedrinho, também, ó, só me torna essa rodada, contra o caraca, que é uma incógnita, deixa eu ver aqui mais, e o Paulo, Vitor, 4,25 e 40, ah, o Zaratos tá machucado, o Tava tá machucado, batalha tá suspenso, caraca meu, tá difícil, é de escalar hein, então vou colocar o, vou colocar o Igor Gomes, vamos ver os atacantes, é ele aí, o brabo aí, isso é louco, 9,90 aí, contra o Bahia, o golzinho que ele fez, bate-pênalti, de quanto o Caracas também deixou dele, fez um gol, uma na trave, é, Hulk é embaçado né, 4,20 contra o, o Rosário Central, 11,49, é isso, é Hulk, vou dobrar com o Paulinho também, que os dois aí, embaçado também, contra o Bragantino, mesmo o seu Hulk, ele fez um gol, duas faltas, é aquele, ali vai bem, vai mal, mas tá sempre pontuando né, E o do Palmeiras, ah, tem o Alisson aí também do Grêmio, ó, 6,20, aí é um, a 4,10, é isso, o do Palmeiras, ou o Rony, tanto o Rony também faz gol de vez em nunca, ó, fez o gol contra o Vasco, 4,70, mesmo assim ele foi mal, tomou cartão, é, o Estevam é mais driblador né, 16, é mais pela estrela mesmo, que também não é de pontuar, o Lázaro é a mesma coisa, às vezes sai no segundo tempo, então a gente vai colocar, o Dudu né, não foi na viagem né, tá, Felipe Anderson ainda não pode jogar, e o Flacos pode ser o jogador nulo que entra e faz um gol, quem quiser arriscar também tá, também vale, ah, vou colocar o Estevam, não tem muito que inventar, é, 1, 2, 3, 4, 5 do Palmeiras e, 4, 5, 6 do Galo, vou colocar o treinador do Galo, o Felipe, o Felipão, tá errado isso aí, é o Milito, nossa, o Pitá, ai caralho, deixa eu ver de novo, é sério mesmo cara, tá, Felipão aqui mano, nossa, nada a ver cara, mas beleza, vamos aí, é, Capitão Hulk, cadê, e o vice é o, colocar o Paulinho, aqui é o, é Hulk, Paulinho, Scarpa, por fora o Veiga, só isso galera, não vejo mais, pô, a gente mesclou, vamos torcer pra sair gol pra umas das equipes, esse ficou o nosso jogo único aí, entre Atlético Mineiro e Palmeiras, pode ser que o Galo vai com 3 zagueiros, daria até pra colocar 3 zagueiros, 3, 4, 3, mas, analisando aí os jogadores do Galo, Itamaria tá machucado o suspenso, e do Palmeiras, sinceramente, o único que poderia entrar aí, é o Aníbal Moreno por roubadas de bola, só, que o Zé Rafael tá muito mal negativando, e o ataque é o que tem de melhor, né, na rodada, beleza, tamo junto aí pessoal, valeu, vamos lá.